O Monge Executivo, ele é um livro maravilhoso que ele fala sobre liderança, né? Você já leu? Não li, mas bem conhecido. Maravilhoso, ele fala que quais são as verdadeiras essências do verdadeiro líder, né? Que ele é muito diferente do que a mente traz de primeira instância, né? Que é a figura do chefe arrogante que tá sempre um pedestal acima, que somando e caga a regra. Não, a liderança tá em servir, né? E é interessante que esse livro, ele me ensinou o que é o amor de verdade. Apesar de ser um livro sobre liderança, ele me ensinou o que é o amor. Ele fala assim, acho que na página 75, 76, mais ou menos, até tava com ele na mão ontem, falando com meus alunos do método Hack Life. Ele fala que o amor de verdade, que é essa essência que nos conecta, ele é uma coisa que tá muito além das emoções e dos sentimentos. E que muitas vezes a gente conecta o amor é justamente essa emoção e esse sentimento. Mas como que pode, né? Por exemplo, tem dias que eu acordo e não tô no meu melhor humor. E nem por isso, apesar de eu não tá sentindo uma conexão muito grande com a minha mulher, nem por isso eu deixo de amar ela. Eu, apesar de tudo isso, eu tenho a opção de escolher amar ela, não importa o meu estado de humor. Isso pra mim foi revolucionário, né? Porque, às vezes, num relacionamento você tá frente a frente com o seu maior espelho, a sua maior sombra. E qualquer relacionamento não é só os momentos bons e gostosos de sexo transcendental e carinho e amor e conexão, mas sim de que você se revira por dentro, né? Você começa a flutuar, fecha o peito, você traz sentimentos de ira e de raiva absurdos que você suprimeu a vida inteira, né? Parece que todas as situações que acontecem no relacionamento estão lá pra fazer o maior teste da sua vida todos os dias. E quando você tá num relacionamento de verdade, você sente isso aflorar forte, né? E pra mim, quando eu li esse livro, isso deu um estalo muito forte dentro de mim, né? Do tipo, cara, eu posso escolher amar, não importa o que aconteça, né? Eu posso escolher usar o amor como um comportamento que ele vai além dessas emoções, ele vai além desses sentimentos. E quando você enxerga o amor como um comportamento, você começa a enxergar o amor como uma coisa permanente mesmo e transcendental. Não como algo que tá sujeito a esse seu hardware humano, que tá sujeito à temperatura do ar, a quanto você dormiu, quanto você deixou de comer, como estão os seus níveis de serotonina, a oxitocina, enfim, né? E isso é transformador, isso é maravilhoso. Inclusive, o que eles falam que é o verdadeiro amor que Jesus pegava, que é o que em grego eles chamam do ágape, né? O amor pelo comportamento que vocês podem escolher amar. Você pode escolher pelo seu comportamento amar. Isso, pra mim, foi revolucionário.